Música Olá, muito bom dia pra você. São 10 horas em Manaus e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Hoje de manhã um casal foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido. Os três assaltaram mais de 20 pessoas na zona leste de Manaus. As informações com Juscelio Paiva. O trio foi capturado depois de uma perseguição policial na área da zona leste de Manaus, feita pelos policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária. Segundo a PM, o trio, o adolescente de 16 anos e o casal que foi identificado como Bianca Araújo Chaves, de 22 anos, e Elson Ferreira do Nascimento, roubaram pelo menos 20 pessoas na área da zona leste. Entre essas vítimas estavam trabalhadores do Polo Industrial de Manaus que aguardavam rota na área do coroado. Nós conversamos, inclusive, com as vítimas aqui na delegacia. E é assim, o pessoal fica com muito medo, né, lá, porque não é a primeira vez que tem assalto ali. É frequente, frequentemente tem assalto lá. Cerca de 20 aparelhos celulares foram recuperados, além de bolsas, relógios e objetos pessoais das vítimas. O casal foi autuado pelo crime de roubo e também porte ilegal de arma de fogo, porque eles estavam com um revólver calibre .32. Já o adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Obrigada, Gisélio. Depois de renovar o contrato com a Humanizar, empresa que administrava os presídios na época do massacre, no início deste ano, o governo anunciou um concurso público com 1.700 vagas para agentes penitenciários. E a ideia do Estado é retomar o controle das penitenciárias. O contrato renovado com a Humanizar foi no valor de 5 milhões de reais por mês. A empresa vai continuar no comando dos sete presídios da capital, entre eles o complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados no dia 1º de janeiro deste ano, e do IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade. Foi quando mais de 200 presos fugiram das duas unidades. O governo reconhece que é refém da empresa e disse que pretende tomar a gestão dos presídios depois de um concurso público para agente penitenciário. A Humanizar se mantém porque ela é a empresa que detém hoje o controle do sistema. Não se muda um sistema desse da noite para o dia. Nós iremos fazer um concurso para 1.700 agentes penitenciários. A Secretaria de Segurança Pública disse que os helicópteros que servem a PM e a Polícia Civil vão voltar a funcionar. As aeronaves, segundo a SSP, estavam paradas há dois anos e foram gastos mais de um milhão de reais para manutenção. A partir do dia 15, em condição de voo e já operando para as operações que nós temos em curso, especialmente o controle das penitenciárias e o sobrevoo das áreas mais ermas da cidade de Manaus. As aeronaves estão disponíveis, os dois helicópteros Esquilo Multimissão estão prontos para a operação e o helicóptero de plataforma de observação, o Schweizer, precisa cumprir uma diretriz de aeronavegabilidade que após esse cumprimento estará também à disposição para os serviços de operações aéreas. E a movimentação na rodoviária neste fim de ano já é grande. A expectativa é de que pelo menos 15 mil pessoas utilizem o transporte rodoviário. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Bruno? Pelo menos 15 mil passageiros do transporte rodoviário podem sair de Manaus para festejarem o 25 de dezembro, o Natal e o Ano Novo pelas rodovias, os municípios das rodovias e também pela região metropolitana. Nós vamos conversar aqui agora com o engenheiro de transporte da Arsan, o seu Oziel Mineiro. 15 mil pessoas aproveitando aí o transporte rodoviário para saírem de Manaus em segurança. Bom dia. Bom dia, Bruno. Nós estamos praticando essa operação aqui na rodoviária, também na ponte Rio Negro, na barreira da BR-174 com a M010 e agora a nova saída que nós estamos tendo na Avenida das Flores. Então nós estamos realizando essa operação em prol da segurança do usuário, da qualidade de serviço que é prestado pelas empresas de ônibus e pelos táxis que fazem o transporte do interior para a capital e da capital para o interior. Qual é a dica que o senhor dá para quem está nos assistindo agora em relação à segurança do próprio passageiro? Bom, a dica que a Arsan dá é que os usuários procurem o transporte regular, o transporte seguro, que dê ele um conforto até chegar à sua cidade, para que ele possa também usufruir de toda essa segurança que nós estamos proporcionando para eles. Então, muito obrigado pelas suas informações. Pelo menos 48 agentes da Arsan estão aí trabalhando na intensificação para a segurança do transporte rodoviário. E olha só, as passagens variam nos valores de R$ 21 a R$ 55. Os municípios mais procurados neste fim de ano, eles são Manacapuru, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Outros detalhes você confere no Agora às 10h50 e às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Bruno Fonseca para o Boletim em Tempo. Obrigada, Bruno. Foi inaugurado nesta terça-feira aqui na capital o Centro de Processamento Celular do Amazonas. A função da unidade é selecionar e preparar materiais de transplantes de medula óssea aqui na região. O novo CPP é o 15º Centro de Processamento Celular do Brasil e fica no prédio da Fundação Emoan, na Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus. Aqui vão ser coletadas as células dos doadores. Nós vamos recolher essas células dos cordões umbilical, mas nós podemos também recolher de pessoas que vão ser doador de medula para um transplante futuro. Não realizamos transplante porque o Emoan ainda não tem o seu hospital, que é a grande luta que nós estamos batalhando desde 2014 de ter um hospital que permita a utilização dessa tecnologia a serviço dos pacientes que aqui buscam tratamento. Cerca de 80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante de células-tronco que estão presentes no cordão umbilical de recém-nascidos. O novo local vai ter capacidade para congelar mais de 3 mil amostras de células do cordão umbilical e da placenta. Quem não tem doador compatível na família tinha muitas dificuldades em buscar a doação aqui na capital, por isso era preciso ir para outro estado. Agora a ideia é fazer com que o paciente não viaje para tão longe e assim aumentar as chances para quem está na fila de espera. A diversidade genética da nossa população dificulta bastante se encontrar um doador na população em geral. E daí a necessidade de termos unidades disponíveis em várias regiões do país para que a gente possa armazenar essa diversidade genética e com isso conseguir doador para aqueles pacientes que estão precisando realizar um transplante. E para ser doador é preciso se cadastrar no Redome, que é o registro de doadores voluntários. Agora a gente fala de esporte porque ontem teve futebol na Arena da Amazônia. Mas olha, não foi o de campo e sim o futebol americano. Foi a final do campeonato amazonense. E na disputa entre Tarumã Broncos e North Lions, melhor para os Lions que conquistaram o bicampeonato. Em 2017, pouco se viu a Arena da Amazônia assim. Campo marcado e dividido por jardas, jogadores com capacete e uma bola que não era tão redonda. Parecia até um ovo. Difícil de entender e conhecido pela brutalidade das jogadas, o futebol americano tem ganhado cada vez mais espaço aqui no Amazonas. A gente fica muito feliz porque o jogo em si está tendo uma abertura muito grande, principalmente nas mídias. Mídias sociais, Facebook, WhatsApp. Hoje nós estivemos ouvindo também na rádio. Então isso para a gente é muito bacana porque a gente quer que o esporte cresça aqui em Manaus. O jogo não teve recorde de público como no ano passado, quando 9 mil torcedores vieram até a Arena. Mas quem veio assistir o duelo entre a melhor defesa e o melhor ataque da competição não se arrependeu. Está sendo uma boa final. O público está abraçando mais uma vez a gente. O esporte americano está crescendo no Amazonas. E ano que vem vamos estar de novo aqui, se Deus quiser. Ainda no primeiro quarto, o North Lions marcou um touchdown e confirmou o favoritismo. A cada jogada, os torcedores vibravam e de olhos atentos admiravam tudo. Como quem assistia a um espetáculo. Um show que vai muito além do esporte. A final do Campeonato Amazonense de Futebol Americano deste ano foi marcada também pela solidariedade. Cada torcedor entregou um quilo de alimento para assistir a partida. Tudo que for arrecadado vai ser entregue a uma instituição aqui da capital. Mas nos gramados o clima era outro. O Tarumã Broncos, amargurado por um vice-campeonato, buscava virar o jogo a qualquer custo. Em uma dessas tentativas, um dos jogadores do North Lions se machucou. O que deu início a uma confusão entre os rivais. Mas não deu outra. O North Lions venceu por 9 a 0. Bola para frente. A gente perdemos, é a segunda vez, né? 2018 está aí. A gente vai correr atrás de novo do campeonato. E o nosso foco é a Liga Nacional, o Campeonato Brasileiro. Já do lado dos campeões, muita festa. Estamos ficando bons nisso. É o bicampeonato honrando a nossa hashtag de Naxia Lions. Eu, com 42 anos, não jogo muito mais mental do que físico, porque mecanicamente sou limitado. A gente tem um grupo, um conjunto que é muito regular. A palavra chamou-se consistência. Consistência. E agora é comemorar. É, comemorar mesmo. Afinal, não é qualquer time que conquista o bicampeonato e tem a oportunidade de carregar um troféu tão regional. Uma façanha dessas só mesmo para os leões do Norte. Parabéns. O Boletim Tempo Amanhã fica por aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho